Dia das Mães aqui na Ótica Estilo, a gente vai falar de high band, modelos super modernos, que vai combinar muito bem com a tua mãe. E antes de mostrar, já vale lembrar que eles facilitam em 10 vezes, então não tem desculpa. É isso aí, Gra. Vamos falar desse que tá super na moda, eu tenho visto muitas pessoas usando... Sim, tá se usando bastante esse modelo de óculos, você pode usar ele, isso vai de cada um, tá? Tanto normal, na posição correta, no rosto, como tipo as blogueiras, Ah, você jura que usa? Isso. Mas acho que só pra tirar foto, porque como que a gente vai ficar? Esse aqui tá um pouco tortinho. Nossa, essas coisinhas assim, sabe? Eu já curto óculos grandes, acho que combina mais, mas eu acho muito estiloso. Tem muita gente usando. Tem amigas que usam, eu acho máximo, máximo. E a nova coleção, ela vem forte agora com essa linha de hastes mais largas de novo, olha. A Rayboy já teve modelos que eram com as hastes largas, e agora a nova coleção também vem com essa diferença da haste ser um pouco mais larga. Teve um que eu vi, deixa eu ver qual que é, não. Eu acho que foi... Acho que foi esse aqui. Ah, foi esse aqui, esse também, eu gostei da lente. Esse tá se usando bastante, veja, ele tem um desenho diferente, um degradê diferente, um tom puxando pro cinza. Foge um pouco daquela tonalidade só da lente G15, da Ray-Ban. Nossa, eu amei essa lente. Muito lindo, muito lindo esse óculos. Esse daqui também, olha, a combinação do acetato com o metal, um modelo mais arredondado. Diferente esse. Diferente, tá vendo? Eu não tinha visto esse modelo ainda. Ele traz o dourado com o demi por dentro da armação. Esse daqui também, olha, ele é mais puxado, ele tem o demi na parte de cima aqui, e esse tom de cristal caramelo na parte de baixo da armação. Falando de caramelo, olha esse aqui. Esse também tá muito lindo. Veja que é a mesma tendência, hastes mais largas. Ele é menor. Pra você poder tá usando. Ele é um pouco menor. Isso, um pouco menor que o outro. E esse aqui? Esse é o metal, mas arredondado. Lente também degradê, pra quem gosta, uma haste um pouco mais fina. Um modelo que veste super bem e tem uma boa saída também. E esse daqui que ele traz uma combinação de cores na armação. Que ele fica bem bonito, um formato mais... Moderno, né? Puxando pro hexagonal, né? Que a gente fala. Bem moderno. E a cor da lente dele também diferenciada como aquele outro que você mostrou. Muito lindo. Os modelos são maravilhosos. Com certeza você já imaginou tua mãe com um deles, porque tem vários modelos que vai ficar lindo aí na tua mãe, dependendo do estilo dela, né? Então passa na ótica estilo. Como eu disse, eles fazem até 10 vezes. Então não tem como você não dar um presente bacana pra tua mãe. Além de ser em 10 vezes, vocês não cobram juros, né? Então é 10 parcelas iguais. É o valor da armação, do óculos de sol, dividido em 10 vezes. A partir de quanto eu tenho um óculos? Aqui é bastante. A partir de R$ 490 e aí segue. R$ 490 é R$ 44,00. R$ 49,00. Por mês, quer dizer, você economiza aí menos de uma pizza e dá um super presente pra sua mãe, tá bom? Endereço e telefone. É Rua Luiz Razeira, R$ 444,00, no Jardim Elite. O telefone é 3411-6722. Tem estilo? Ótimo estilo pra vocês. Tchau. Obrigado.